A obra na estrutura do estádio municipal Elvídio Nunes abrangeu o telhado, os vestiários, o gramado, as paredes internas e externas além da recuperação da arquibancada e dos banheiros. Mas mesmo após a obra de recuperação, o local foi considerado impróprio para receber partidas e campeonatos de futebol. Já foi feita a vistoria, ele não está regularizado, nós notificamos já o estádio, estamos aguardando que o responsável venha falar conosco. Existe um projeto já, um projeto aprovado, mas falta ele cumprir o que está no projeto. A falta de uma porta de emergência pode implicar na segurança dos profissionais e torcedores em caso de tumulto. Essas estruturas são criadas para que as pessoas possam sair de maneira mais rápida e segura de um determinado local. Um dos maiores problemas que nós vimos é a questão justamente das saídas de emergência, porque em caso de tumulto as pessoas podem se pisotear e pode haver ali graves feridos. Então quando se é feito um projeto, ele é constituído justamente dessas saídas para que as pessoas possam sair com segurança em caso de uma ocorrência. Segundo a Secretaria de Esportes de Picos, a expectativa é que até o final deste mês a saída de emergência seja finalizada. A partir daí, o estádio pode voltar a receber partidas de futebol normalmente. Está faltando uma porta de emergência, nós estamos providenciando até o final do mês, é para estar todo concluído, essa porta de emergência, por trás da arquibancada ali atrás. E depois dessa porta eles virão para poder dar o laudo, porque eles disseram que só estava faltando isso, se faltar outra coisinha ou outra é um detalhe. Fazendo isso, o estádio está em perfeitas condições para receber a segunda divisão. Se tudo ocorrer como esperado, o estádio Ovidio Nunes deve sediar a abertura do Campeonato Piauiense da Série B 2019. A Sociedade Esportiva de Picos está com tudo pronto para matar a saudade dos gramados jogando em casa. Como está previsto na tabela da competição, no dia 7 de setembro, às 8 horas da noite, do estádio Ovidio Nunes deve ser a abertura do campeonato e consequentemente o jogo da Sociedade Esportiva de Picos aqui contra a equipe do Timon. Já estamos com tudo preparado, tudo planejado, finalizando as últimas contratações para que no dia 4 de agosto, no domingo, nós possamos apresentar de forma oficial para os torcedores todos os jogadores contratados e a comissão técnica. E no dia 5, segunda-feira cedo, já começam os trabalhos aqui no estádio municipal Ovidio Nunes. Devemos parabenizar todos os envolvidos pela essa reforma e o estádio, acredito que já na sexta-feira nós vamos estar com os laudos exigidos pela federação para que esteja apto a receber os jogos e consequentemente os torcedores da Sociedade Esportiva de Picos, que irão matar a saudade do estádio municipal Ovidio Nunes e também da Sociedade Esportiva de Picos.